...bíblica da vida e missão da igreja. Então, a CNBD, os bíblicos do Brasil, também colocaram isso. Tem outras urgências, prioridades, mas uma delas é a animação bíblica. Por isso que a gente está trabalhando esse assunto. Aqui na Arquidiocese, saiu esse documento, o 17º plano. E aqui tem um resuminho, mas a Arquidiocese também está falando das cinco urgências, as cinco prioridades, as mesmas daqui, só aplicando para a Arquidiocese. E um dos pontos, e uma das urgências, é a animação bíblica da vida e missão da igreja, que está aqui. É importante isso. Por isso que é novo. Foi por isso que ela meio que pediu. Isso, ela ficou esperta, pediu esse documento de sinal que viu que... Só que aqui está bem resumido, aqui está um pouco mais resumido, e o documento mesmo é esse. É o bom domínio, é o famoso documento. É o documento de Aparecida que saiu, né? Aliás, também o documento de Aparecida no meio desse... Enquanto estava saindo aí, até antes disso. E depois, antes do sínodo, já aconteceu o documento de Aparecida. Aparecida é mais para a América Latina e Caribe e tal. Aparecida. Aqui é o documento do Papa, depois do sínodo, da igreja toda, do mundo todo. E aqui da igreja do Brasil. E aqui da igreja de Curitiba. Então, esse tema hoje está muito presente, muito importante. É bom ter todos esses informativos. É, quem pudesse ter, claro. As pessoas não lêem, levam, guardam. Mas esse documento, por exemplo, aqui, se a gente fosse falar só de Maria, aqui tem uma reflexão sobre a magnífica, fantástica, dizendo que Maria, ela participou do plano de salvação, ela, assim, a colheu, ela se integrou no plano de salvação de Deus, né? No plano de salvação da humanidade. Então, ela fez parte, ela viveu isso e soube também louvar a Deus por isso. Minha alma engrandece o Senhor, porque me integrou no plano de salvação. Então, magnífica. Aqui tem uma belíssima reflexão sobre a humanidade. Muito bom, entre outras, né? Beleza?